Promover a melhoria da infraestrutura e conectividade das tecnologias de informação é um dos objetivos do Plano Diretor de Tecnologia da Informação da UFSM. Durante cinco meses, uma equipe multidisciplinar elaborou o plano. Ele vem para atender as necessidades tecnológicas da instituição. A internet é uma das principais ferramentas dessas tecnologias. O Centro de Processamento de Dados é o responsável por disseminar este serviço para a universidade. Depois de dois anos de planejamento, o plano de reestruturação na internet já está sendo colocado em prática aqui na UFSM. São três projetos principais que vão dar mais capacidade de conexão. Em todo o campus, estão espalhadas caixas de tubulação como essa por onde vão passar os cabos de fibra ótica. Nós temos hoje três projetos principais na parte de infraestrutura DTI, que é o projeto de rede wireless, o projeto de reestruturação do backbone e o projeto de reestruturação do nosso data center. Serão 28 mil quilômetros de fibra ótica em todo o campus. Isso vai ampliar o chamado backbone, rede de transporte da internet. Atualmente, o backbone interno possui 1 giga de velocidade. A meta é atingir os 10 gigas. Nós teremos cinco áreas de concentração no campus, ou seja, o CPD, o CCSH, CCNE, CT e a biblioteca central. Então, esses pontos concentradores vão interligar também, a 10 giga, os prédios nessas regiões do campus. Então, a gente acredita que entre dois e três meses, essa infraestrutura básica de TI, de conectividade, esteja concluída. Devido ao aumento de acessos por parte dos professores, alunos e funcionários, toda a rede wireless será reestruturada em todos os campos da UFSM. Nós estimamos que a gente deva chegar aqui no campus ao redor de dois pontos de acesso por usuário, por pessoa. Ou seja, se eu estiver acessando aqui o meu computador, mais o meu smartphone, mais o meu tablet, eu vou consumir três pontos de acesso na rede. Então, a rede wireless vai precisar ser bastante robusta para conseguir suportar toda essa demanda de conectividade desses dispositivos móveis. O projeto tem a previsão de ficar pronto em cinco meses. A casa do estudante universitário, a CEL2, será o primeiro conjunto de prédios onde vai ser implantada a nova rede wireless. Por enquanto, os estudantes contam com o projeto provisório. A internet, para quem mora aqui no 13, ela não está funcionando muito bem, não. A gente tem um roteador só lá no 15 e um roteador aqui no 11. Então, quem mora entre o 12 e o 13, tem difícil de acessar. Apesar de toda a infraestrutura básica já estar instalada, o acesso dentro dos apartamentos é praticamente inexistente. Incomodados com essa situação, cerca de 100 estudantes fizeram uma manifestação e foram até a reitoria. A ideia é mobilizar agora para conseguir ter uma internet que funcione, de fato, até que ela esteja pronta, a mais época possível, uma semana no prazo. E depois está tendo um prazo também que está dentro do aceitável para estar concluindo a internet permanente depois. O prazo de instalação do projeto provisório era até o final de abril. Nós tivemos algum atraso em função da realização da infraestrutura básica, que seria as eletrocalhas nos corredores e também a parte elétrica. Uma manifestação totalmente aceita e fundamentada, mas era mais no sentido da preocupação dos estudantes e da direção atual da casa de que o projeto tivesse uma conclusão nesses prazos que a gente se comprometeu com eles. Depois do prazo de uma semana, foram instalados 54 roteadores nos prédios. O CPD disponibilizou um bolsista para fazer os ajustes necessários. Para dar suporte a esses projetos, é preciso ampliar também a estrutura de rede do CPD. Os novos equipamentos devem chegar até o final do ano. Cerca de 2 milhões de reais estão sendo investidos para garantir um acesso à internet com qualidade e para todos.